Só se você quiser ficar a cara do leleco, aí sim, faltará só a pochete e a regata. Pelo amor de Deus, pelo menos acertou na grafia da palavra óculos, independentemente de ser um objeto, sempre no plural. Os seus óculos escuros não podem ficar pendurados na sua roupa, não podem ficar no seu pescoço, não podem ficar na sua cabeça. Você entrou, não pôde guardar no seu carro, caso você não tenha ido de carro, simplesmente fique com ele na sua mão, no caso de um homem, né? Se se tratar de uma mulher, ela obviamente guardará na bolsa. Fique com ele na sua mão ou peça para que a dona do estabelecimento guarde para você, enquanto ali você estiver, tá? Mas, por favor, péssimo, falta a regata. Fique com ele na sua mão ou peça para você,